Macaco hidráulico A Bovenal possui uma das mais completas linhas de macacos hidráulicos do mundo. Devido à qualidade e confiança de nossos produtos durante mais de 20 anos de história, a Bovenal está atualmente presente em todas as montadoras de caminhões do Brasil. Por isto, o macaco hidráulico Bovenal é conhecido como o macaco original. Adequados à sua necessidade, a Bovenal possui modelos de simples elevação com fuso de aproximação de dois estágios hidráulicos, dois estágios com fuso de aproximação e três estágios hidráulicos, com capacidade de 1.500 até 100 toneladas. O macaco hidráulico tem seu uso mais comum na elevação de veículos. Veja como é simples. Certifique-se que o veículo esteja devidamente freado para evitar que o mesmo se movimente durante sua elevação. As rodas devem ser seguramente imobilizadas com calços apropriados. Use o macaco sobre o solo firme e regular. Posicione-o sob pontos adequados para o levantamento, normalmente sob a suspensão ou próximo das rodas. Esses pontos podem variar de veículo para veículo. Consulte o manual do veículo. Certifique-se que o ponto do apoio do veículo é firme e não irá se deslocar durante a elevação. Com a alavanca, feche a válvula girando o parafuso fechador no sentido horário. Se o macaco for um modelo confuso de ajuste, gire manualmente a rosca de aproximação até encostar no ponto de apoio. Se o macaco for um modelo telescópico, basta bombeá-lo. A maioria dos macacos da Bovenal possuem válvula de sobrecarga que impedem o usuário de elevar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco. Para baixar, gire lentamente o parafuso fechador no sentido anti-horário, não mais que duas voltas. O próprio peso forçará o retorno do pistão. Livre de carga, termine de baixar o pistão. Feche a válvula e retorne o fuso de ajuste. O macaco hidráulico também pode ser usado na horizontal, desde que a catraca esteja na posição inferior. O macaco hidráulico também pode ser usado na horizontal, desde que vai ser usado na Legenda Adriana Zanotto